American Car, Metra, Cicobi Credipatos, TV Integração e Unipan apresentam Amor em um clique! Vamos registrar o amor mais puro que existe! Compre no comércio local e exija seu cupom para concorrer a 10 ensaios fotográficos mãe e filhos mais a produção de cabelo e maquiagem. Sorteio dia 10 de maio! Realização CDL Patos de Minas. Apoio New Color. Apoio New Color.